Acabou de acontecer uma épica batalha aqui entre Tiranossauro Rex e Teresinosauros, então o que que... Opa, se levantou, calma aí, vamos chegar aqui de fininho, será que eu expulso o Tiranossauro Rex? Podemos fazer isso, ele já tá saindo ó, vou ameaçar, pronto, ameaça aí, agora eu quero que essa é minha, ó, 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 toma, botei o cara pra lá, ó Ó os Zutaptors aqui em cima, o cara me ameaça, vem aqui ó, vem comer a carcaça, Tiranossauro Rex aí, ai, ó, mandou amizade, é, amizade, vamos ver, ele tá ferido ó Será que eu expulso ele da carcaça? Se bem que eu já expulsei ele, ele voltou, eu posso atacar, vamos lá, ó, ó, que é isso? O que é isso? Tá bom, tá bom, vamos só mandar amizade e sair, tem um cardontório ali ó, aquele carninho já era, aquele carninho ali já era Vou te moer na porrada Foi pra cá, ali ó, ó, toma, peguei, mordi, beleza, vamos pegar, vamos pegar, ele tá correndo, ele tá correndo, vamos atrás dele, ah, volta aqui Aqui pra direita, ele tá sangrando, é uma coisa boa, assim ele vai cair a qualquer momento, ele vai ter que deitar Ó, vai deitar, vamos atrás, vamos atrás, ó, ele tá vindo, tá vindo, ele tá gritando, tá chamando ajuda Ó os Zutaptor comendo a carcaça do Teiro ali, ó, tudo aglomerado Beleza, tá preso, já era, ah, já era, toma, mordi, vai cair agora, ê, mordeu, caiu, caiu, aê, boa Consegui capturá-lo e bom galera, eu sei que provavelmente deve tá muita gente brava dizendo Russell, por que você fez isso? Você caçou o Carnotauro e eu não estava com fome Sim, eu cacei, porque a gente tá no sandbox, relaxa aí galera, ele pode pegar o Carnotauro de novo, pode renascer como Carnotauro adulto, tranquilo Que coisa não? E claro, também porque a gente precisa se alimentar, né, possivelmente depois a gente vai ficar com fome E agora a gente tem uma carcassinha de Carnotauro e não precisamos atacar outros aqui em volta Beleza, eu tô sangrando, então vou ter que deitar aqui Acosta da minha carcaça, foi uma bela luta, ele conseguiu me dar uma mordida porque eu tive que passar por ele para mordê-lo E tem alguns Uta Raptors aqui em volta, tô de olho, hein Uta? Tô de olho Ó, cruzou ali, ó Ih, tem até um espego lá do outro lado, ó os Utas tudo em volta aqui Muito suspeito galera, muito suspeito Vou ficar de olho nesses Utas Tão tudo em volta aqui Eita, caraca, olha lá o Tiranossauro Tomou Nossa O Tiranossauro foi derrotado Foi derrotado pelo Stegossauro, né, numa batalha sangrenta E aí Qual é que... Já saiu correndo em mim Já tô colocando medo aqui no coração dos Uta Raptors Eles estão em volta ali, tentaram... Não sei se foi me atacar ou só me observar mesmo Mas eles ficaram em volta ali da carcaça enquanto eu tava... Na carcaça do Carnotauro Ficaram em volta de mim e da carcaça no caso Eu não entendi o que ele falou E ali tem o Diablo Seratopo Será que eu tomo esse território pra mim? Eu poderia expulsar os... O Diablo tá com medo Eu poderia expulsar os Uta Raptores? Seria interessante Ou a gente mesmo pode sair Né, sei lá Ó o Diablinho aqui, ó Só vou ir pra cima dele, só pra zoar Aí, amigo, ó Calma, calma Amigo, amigo Era brincadeira, era brincadeira Caraca O Diablo aqui Poderoso, galera Poderoso Botando medo no nosso coração Ai, é mentira, é mentira É mentira Galera, eu acho que um dos Utas acabou de ser capturado pelos próprios Uta Raptores Inclusive eles tão ali, ó Sentadinhos ao lado da carcaça Tem um aqui na minha frente Ih, tá na hora de expulsar eles, galera Tá ficando bem perigoso Eles já começaram a se atacar entre si Ainda começaram a me cercar ali na carcaça do Carnotauro Vambora, vambora, vambora 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 pra cima Aí, passei Já foi, tomou Ah, vem aqui Volta aqui, Uta E lá vamos, nós Sai Aí, ele foi lá pra cima Beleza, um a menos já Um a menos, mais ou menos Porque ele tá ali em cima se recuperando Ah, não tem como eu ir aí, velho Estou me ameaçando ainda Ó, 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 ó Toma Quase Tá brincando demais Ó, 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 ó Ó, ó, ó Fica da costinha pra ele Vem, Uta Vem aqui Ó, ele foi aqui pro lado Cadê que eu tenho que Aqui, ó Toma Ah, que eu peguei Toma Peguei Ah, velho Ah, Uta brincou, velho Brincou, mas eu não consegui pegá-lo Trollei Aí, deitou agora Beleza, tá todo mundo aqui Eu sou o predador dos Uta Raptors Tem, ó Ameaça aqui embaixo, ó Vem aqui embaixo Lute como um cerato Se bem que eles são Uta Nada a ver com o que eu falei Tá muito louco A gente aqui estava entrando em um consenso E eu acho que agora a gente vai Fazer as pazes, né A amizade O Uta ali parece que não tem remorso da gente Tô mandando aqui a amizadezinha O outro correu pra lá Vamos levantar aqui agora Eles ainda meio que suspeitam de mim, né Claro Ó, o outro mandou socorro Mas calma Fiquem tranquilos Aqui, ó, amigo Ô, o herreiro aqui Mandou amizade pra ele também Beleza, pode ficar com as carcaças aí Não quero guerra mais O outro mandou socorro lá Beleza, vamos deixar eles aí Vou voltar pra minha carcassinha de Carnotauro Que ainda tá aqui Sim, a carcaça de Carnotauro Tá no mesmo lugar ainda Tá aqui, ó Legal Eu só fui meio pra averiguar o território Também tinha visto a batalha ali Do Tirar Nostro Rex contra o Estego, né Daí eu fui lá ver Aí depois os ultas Ô, o herreiro aqui Ah, herreira Tá, come aí, herreira Agora eu tô mais pacífico Eu tava com o sangue fervendo Por causa da batalha do Tirar Nostro Rex Meio que fiquei motivado Ó, desculpa pra atacar os outros, né Você foi perspicaz É, mas é de fato, não Fiquei motivado pra tomar o território pra mim, né Depois que o Predador Supremo faleceu E o herreiro tá só aqui em volta Ele quer a carcaça do Carnot O cara tá cheio de carcaça aí O cara quer vir na minha Eu não te dou essa desconfiança não, hein Mamu Já está de noite aqui E agora eu tô escutando o herreira Sauro Parece que ele tá vindo atrás de mim Eu juro que eu escutei o grito dele Ele deve tá bem próximo E também alguns utaraptores Mas os utaraptores ainda estão no porto Acredito eu Deve ser parente aqui Passando o próximo Pra ir pra lá E se encontrar com os outros utas Mas eu vou tomar água aqui, ó Agora eu já tô 100% Beleza Aí Vamos indo aqui Olha só a minha iluminação, ó Poder aqui, ó Super saiadinho, velho Prestem atenção Como podem ver Agora estou no meu normal A minha carcaça de carno Ela ainda está lá Mas Até eu chegar lá, né Não sei Eu posso Hum Tentar pegar esse herreira Do herreira Manda amizade Vamos ver Eu não sei onde ele tá, velho Então nem tem como caçar também A velocidade do herreira é monstruosa Olha aqui Pulou por cima Tá me trolando O que a Sapa tá fazendo? Três semanas depois Já se passou toda aquela noite Agora já estou com fome E olha o que eu encontrei aqui, ó Dois Sub Giganotossauros Parece que são pequenos ainda Eu vou tentar pegar um deles Eles não me viram Não me viram, velho Eles estão indo pro porto Provavelmente Porque o porto é aqui pra trás Olha ali eles passando, ó Vou tentar pegar Aquele ali, ó Mais escurinho Ou se não eu pego o outro Mais na direita Ó, eles estão comendo algo Vamos deixar eles comer Ó, já acabou Beleza Vamos chegar na manha Bem devagar Suaveira Suaveira Tô atrás aqui da noite O outro olhou pra trás Ah, não, velho Já era Já era Vou ameaçar Qual é que é, rapá? Aí, já Tô em posição, velho Tô em posição aqui, ó Vou tentar pegar um por trás E fazer o outro morder O outro, no caso Vamos ver Estrategia Ó Ó, ó Aí, mordi Ai, caraca, velho Nossa Aí, consegui acertar Beleza, beleza Calma, calma Calma Não deu certo A minha estratégia, no caso Tranquilidade Mas a gente foi bem Conseguimos morder duas vezes Aquele pequeno ali Que tá bem sangrando Vai ser aquele ali, ó Mais clarinho Vamos focar nele Ó, tá chegando perto Tá chegando perto Cara que tá muito perto, velho Ó, ele deitou Beleza Agora, agora, agora Ah Aí, ó Aí, toma Passei Beleza Aí, mordi Vou pegar Aí Ó, se morderam Toma Mordeu o outro Ah, já era Vai cair, velho Eu tô com uma gota recém Nem tela 2 direito Olha a brabeza Ó a velocidade Opa, agora eu tô Agora eu tô meio mal Tô meio mal Vou ter que ir pra cima Mordi Já era Toma Vou ameaçar Sai 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 que tu vai pra vala também Entra por aí, mas Mas que isso Ah, não Toma Mordi Tô atrás Tô atrás Caiu Aê Derrotei porque o cara não quis sair E ainda tentou me ameaçar, velho Ficou me ameaçando Na verdade, ele nem tentou Ele me ameaçou mesmo Bom trabalho E eu vou ter que deitar agora Porque acabou de ir pra tela Quase 3 Tá indo pra 3 Fica deitadinho Tô todo machucado Mas suaveira Conseguimos derrotar os 2 gigantossauros Só queria derrotar um Mas o outro começou a me ameaçar Meio que tentou ir pra cima também Então Foi junto E bom, é isso galera A gente vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado Se divertido Foi uma bela caçada final aqui Contra 2 gigantossauros sub E agora eu vou ter que ficar aqui Fazer o que Mas tudo bem Valeu a todos Muito obrigado Não esquece de deixar o seu likezão E principalmente Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Até mais E foi Tchau Tchau